Imagens inétidas ajudam a contar a reviravolta na vida de um médico jovem, trabalhador e respeitado por colegas de hospital e pacientes. Primeiro um desaparecimento misterioso, depois o corpo é encontrado. A polícia descobre que o doutor Gabriel foi morto a mando de uma amiga. Mas qual a motivação desse crime? É o que você descobre agora. O rapaz que aparece nestas imagens tem 29 anos. O rapaz é um médico recém-formado, um jovem admirado pelos colegas e querido pelos pacientes. Sim, já passei pelo atendimento, pessoa maravilhosa, me atendeu super bem, não tenho o que falar, é uma pessoa muito especial. Mas por trás do jaleco, segundo a polícia, a história é outra. Não tinha vergonha de dizer que utilizava cartões clonados, que ele tinha uma pessoa que ajeitava um esquema para ele e que ele pagava algumas coisas no meio online com cartões fraudulentos. O médico teve um fim trágico, foi torturado até a morte. E agora todos se perguntam quem afinal era esse rapaz? Um médico dedicado ou um criminoso? A história de Gabriel Rossi começa no interior do Rio Grande do Sul, onde ele nasceu e continua em Dourados, no coração do Mato Grosso do Sul. Foi aqui, na cidade de 230 mil habitantes, que ele se formou em medicina apenas cinco meses atrás, numa universidade federal. Gabriel começou a trabalhar e dar plantões em três hospitais. E em pouco tempo, conquistou o respeito dos colegas e a admiração dos pacientes. O paciente ali que estava ali com o filhinho, falou que já teria passado por ele em outra oportunidade, que ele era uma pessoa super amável, atendia bem, uma pessoa bem comprometida com o paciente. Estas imagens inéditas mostram o doutor Gabriel deixando o hospital no dia 27 de julho. Ele aparece de uniforme azul, atravessa o saguão, passa pelas atendentes e sai. Essas são as últimas imagens dele com vida. Durante seis dias, o doutor Gabriel ficou desaparecido. A primeira pista sobre o desaparecimento do médico foi encontrada nesta rua tranquila de Dourados. É uma rua sem saída, com pouquíssimo movimento e onde todos os moradores se conhecem. E exatamente por isso, todos estranharam quando perceberam que um carro ficou estacionado aqui, nesse ponto, entre a calçada e a rua, durante seis dias. E em frente a essa casa, que era alugada por uma plataforma de locações. O carro era justamente do doutor Gabriel Rossi, o médico desaparecido. Talita mora nos fundos da casa, não escutou nada estranho, não viu nenhuma movimentação. Mas como o carro não saía dali, achou que o veículo podia ser roubado. O sinal de alerta só chegou quando ela percebeu um cheiro forte vindo de dentro da casa. Eu e meu filho varrendo aqui o corredor, ele comigo, eu senti um cheiro forte. Mas assim, não imaginava que poderia ser de uma pessoa, né? Na hora eu olhei para a polícia. A polícia isola a casa e descobre lá dentro, num dos quartos, o corpo do médico Gabriel Rossi. De acordo com os laudos da necrópsia, o jovem havia sido torturado. Estava em cima da cama, com os pés e as mãos amarradas, ainda com o uniforme do hospital. Eles mataram ele através de asfixia, colocaram uma meia dentro da boca dele. Tinha uma sacola que a gente acredita que eles utilizaram para asfixiar, embora eles neguem inicialmente. Ela tinha resquício de sangue, um furo na garganta dele. Então a gente acredita, sim, que a morte dele foi uma morte dolorosa. A morte do médico repercute na cidade? Esse tipo de coisa não é um acontecimento muito comum. Gabriel é homenageado. A direção médica e o corpo clínico do hospital onde ele atendia escrevem Você era um ser humano maravilhoso? Era amigo dos amigos. A população, comovida e assustada, cobra uma resposta rápida da polícia. E foi o que aconteceu. Os investigadores descobriram que a casa, local do crime, havia sido alugada por 15 dias para quatro pessoas. Uma mulher e três homens. A neta do dono da casa, que prefere não se identificar, conta como eles agiram. Uma mulher entrou em contato comigo, que acredito que já seria um documento falso, que o aplicativo dá segurança de verificar a identidade e tudo mais. Ela entrou em contato comigo, fez uma alocação para quatro hóspedes, que seria o marido dela que entraria em contato para pegar a chave. E foi o que aconteceu, de fato. Através da mesma plataforma, a polícia descobre que a mulher e os três homens haviam alugado outro apartamento por apenas um dia, no centro de Dourados. Eles vieram, colocaram dois lugares. Um eles executam, outro eles se arrumam e vão embora. O apartamento usado para fuga fica num prédio monitorado. Através das imagens das câmeras de segurança, a polícia confirma que as quatro pessoas são as mesmas que alugaram a casa onde o médico foi morto. No apartamento, a polícia encontra documentos que identificam a mulher como Bruna Paiva. De 29 anos, ela já havia morado em Dourados e era amiga do doutor Gabriel. Com isso, e outras testemunhas sendo ouvidas ao mesmo tempo, aparece para nós um nome, que é o nome da Bruna. Na casa, nós localizamos uma caixa de um equipamento de choque, em que havia uma nota com o nome dela. Entendeu? Ela acabou comprando alguma coisa e aquilo foi para o apartamento. Esta imagem exclusiva mostra Bruna e os três comparsas na praça de alimentação do aeroporto de Campo Grande. Foi a comprovação de que eles deixaram o Estado com destino a Minas Gerais no mesmo dia em que o médico foi assassinado. A polícia descobre também que Bruna tinha uma dívida de 500 mil reais com o Gabriel por golpes de estelionato, conexões estranhas e perigosas, para um médico que até então estava acima de qualquer suspeita. A face desconhecida do doutor Gabriel começou a ser revelada quando a polícia encontrou alguns documentos e anotações no apartamento dele. Nesses papéis, existiam indícios de que, além de trabalhar nos hospitais, o jovem médico se dedicava a outras atividades bem menos nobres que a medicina, como, por exemplo, clonar cartões de crédito, fraudar documentos e sacar dinheiro e benefícios da conta de pessoas que já morreram. A polícia não tem dúvidas de que o médico era comparsa de Bruna em golpes. Ele emprestava a coragem dele para esse pessoal, o rosto dele, para que eles fizessem documentos falsos, cartões falsos, e ele ia até o banco e sacava dinheiro como se fosse essa pessoa. Ele era um cara bonito, aparentado e de bom diálogo. Então ele conseguia fazer essa movimentação financeira com esses documentos falsos. O serviço de inteligência da polícia identificou os integrantes da quadrilha. Além de Bruna, três homens foram presos e os três apontaram Bruna como mandante. Ela prometeu 50 mil a cada um deles, mas pagou apenas 5 mil como adiantamento. Extremamente planejado. A compra para chegar aqui, a rota até Ponta Porã, a chegada em Dourados com dois imóveis locados em nome de pessoas que não existiam, a ida embora para Minas Gerais, foi extremamente planejado. A família do médico não quis gravar a entrevista. divulgou uma carta em que conta que Gabriel sempre foi muito dócil, curioso, amoroso, alegre e companheiro. E conclui dizendo que o consolo é ter o apoio das pessoas que o conheciam de verdade. Em Dourados, os moradores se perguntam o que leva um jovem com um futuro tão promissor a se envolver com o crime. Viu no hospital, aparentemente um rapaz tranquilo. Muito gentil. E depois você ficou sabendo tudo o que aconteceu, você ficou assustado. E a gente fica assustada, chocada.